E aí pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Aqui o Wander Martins começando mais um vídeo pra vocês aqui no canal Curtindo Scooter E é isso aí pessoal, no vídeo de hoje eu quero falar de um assunto que tá até um pouco atrasado aqui no canal que é sobre o novo modelo da Honda Elite, o modelo 2022 Eu adquiri essa aqui em 2019, fui um dos primeiros a adquirir, peguei ali no pré-lançamento e eu tô com ela desde 2019 e a cada ano que vira, todos os inscritos me mandam mensagem e aí houve alguma mudança na Elite, porque até aqui no canal nós temos playlist onde nós comentamos ali pontos positivos, todos os pontos positivos dela e todos os pontos que ela tem a melhorar, então toda virada de ano fica aquela expectativa pra saber se houve alguma mudança, se houve alguma melhoria e agora houve uma mudança aí nos modelos que estão sendo comercializados da Honda Elite 125 e é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje É isso aí pessoal, vamos dando sequência aqui no nosso vídeo então Então, vamos começar falando pelo que mudou na parte das cores Aliás, talvez a gente nem saia desse assunto das cores, falando sobre as mudanças Vamos lá, eu sempre comentei aqui no canal que a Elite é uma scooter tão bonita de design, tão bonita de design que qualquer cor que o pessoal coloca ela, ela fica bonita Então, a Elite foi lançada em 2019, né? Eu fui um dos primeiros a adquirir já no seu lançamento e ela tinha disponíveis as cores vermelha, essa aqui é minha favorita azul, ficava muito bonita na cor azul também A cor preta e a cor branca Em todas elas a Elite ficava muito, mas muito bonita E essa diversidade de cores, né? Essa disponibilidade de cores Ficaram aí à disposição até agora o ano de 2022 No ano de 2022, o pessoal sempre me escrevia lá perguntando Na sequência, que mudanças que tinha havido aí na Elite, né? No novo modelo da Elite e tal Conforme os anos iam virando, desde 2019 pra cá E a gente até então não tinha nenhuma mudança Bom, agora foram atualizadas as cores E foi incluída uma cor nova que não tinha Que é a cor cinza, né? Um tom de cinza bem escuro Um tom de cinza bem escuro, eu achei bem bonito Mas dependendo da iluminação, você acaba confundindo um pouco com a cor preta É bem próximo ali da cor preta Depois disso, que mudança que nós tivemos? Além da... assim, saiu a cor azul Não temos mais disponível a cor azul É uma pena, era muito bonita, né? A cor azul E nós não temos mais também disponível a cor preta Que eu também achava muito bonito Então, até se você for no site da Honda Você vai perceber que lá Agora só tem disponível a cor vermelha, né? A cor... a nova cor cinza E a cor branca, né? Da Elite Continuou junto com a vermelha Mas vamos falar das mudanças, né? Fora das cores As outras mudanças que aconteceram aí Todas as mudanças que vieram São apenas na parte estética, né? E alteração de cores Vamos começar aqui pelo painel O painel dela aqui Toda essa parte que vocês estão vendo aqui em cinza, né? Um cinza meio prateado Ele foi agora escurecido Foi feito uma versão black, né? Que na minha opinião Também ficou muito bonito A verdade é que eu gosto das duas abordagens pra esse painel aqui O prateado eu acho que fica muito legal também Fica bem sofisticado E o preto, naquela pegada dark que eles fizeram Fica um negócio bem customizado também Também ficou legal Eu confesso que ficou legal Talvez, se a moto for toda preta Não dê tanto destaque Essa parte do painel aqui ter ficado preta, né? Mas, se for uma moto Nas outras cores, né? Nas outras opções de cores Vai aparecer num detalhe bem legal Bem dark Eu achei que ficou bem bacana Bom, a outra mudança Que teve aqui Foram nessa parte aqui da frente Do escudo frontal Nessa parte aí que tá aparecendo aqui Aqui no modelo atual A gente tem essa pintura fosca, né? Da parte superior aqui do escudo E no modelo 2022 agora É uma pintura bem bonita, né? Black piano, brilhosa, né? Não é mais uma pintura fosca Eu achei que ficou bem legal também Achei que ficou bem bonito Mais pra baixo Nós temos aqui agora o escudo frontal O escudo frontal foi a principal coisa Que mudou Que nós vemos de alteração aí Na Elite Que é o que você bate o olho E você já consegue perceber Que é o modelo 2022 Essa parte do escudo Para todos os modelos Já não acompanha mais a cor da moto Agora fica na cor preta Né? É um preto brilhante E também tal Assim como Como acompanhando ali a cor da moto, né? E agora Bom, eu vou registrar a minha opinião Assim como eu dei a opinião Para as outras coisas Eu particularmente não gostei, pessoal Eu preciso ser sincero Eu prefiro o escudo frontal Pintado na cor da moto Tá? Para mim fica mais bonito É claro que isso aí é a minha opinião, né? Opinião pessoal Para muita gente O pessoal vai achar que está legal Que está bonito Ficou bacana assim Mas eu, para o meu gosto Eu prefiro Eu preferia que tivesse mantido, né? A pintura ali na cor da moto mesmo Acho que para mim fica muito mais bonito Fica mais vistoso E tudo, né? Para fotografias e vídeos, etc, né? Eu no meu caso Vou um pouco além, né? Como eu gravo para o canal Eu já penso nessas coisas também Depois, a outra mudança que nós tivemos No mesmo sentido aí das cores Foi a pintura também Desta carenagem lateral Que a gente tem aqui Ao lado do assoalho, né? Também é uma peça Que agora Não importa a cor que você escolha Ela sempre vai vir pintada de preto Tá? Sempre vai vir pintada de preto Então assim De tudo que eles pintaram de preto Essa, para mim É a parte que está mais ok ali, né? Está aceitável Para mim Ficou mais bonito? Na minha opinião Mais uma vez Estou reforçando aqui Que a minha opinião Na minha opinião não Porque eu também Prefiro essa parte pintada Na cor da moto Eu acho que talvez facilite Talvez até mais para a concessionária A questão de manutenção Você ter uma peça já na cor Uma cor só E... Mas eu não... Eu não gostei Eu não acho que esteticamente Tenha ficado melhor não, tá? Eu prefiro pintado na cor da moto também Falando para vocês agora Da próxima alteração Que teve aí E é uma alteração de grafismo E é o grafismo do adesivo Com o nome Elite Para quem não sabe O adesivo anterior Ele tinha uma diferença aí Na cor azul Por exemplo Tinha um detalhezinho verde No adesivo Elite Quando você escolhia na cor azul Esse aqui é o adesivo Que vem aqui na cor vermelha E a grafia, né? O grafismo Pelo menos as cores, né? Desse adesivo Também foram alterados, né? E aí eu vou colocando aí na tela Para vocês verem Como que ficou o novo Esse é um vídeo Esse é um vídeo, pessoal Que eu queria até Ter trazido A Elite, né? 2022 Para a gente gravar Mas eu achei que as mudanças Foram tão sutis Que eu não precisava Acabei indo na condicionária Fazendo esses takes para vocês Mas não necessariamente Trouxe ela aqui no canal Beleza, pessoal? E agora por último Mas não menos importante Eu gostaria de falar para vocês Sobre um item Que eu gostaria Que tivesse sido alterado Na Honda Elite Mas que não foi E esse item É a pedaleira Vocês podem acompanhar aí Nos vários vídeos Que eu tenho aí no canal Tem um playlist Falando da Elite E nesse playlist A gente fala dos pontos positivos Dos pontos negativos dela E o principal ponto negativo dela É justamente A pedaleira do Garupa Porque ela é muito pequena Então Você até pode utilizá-la Para trajetos curtos Mas em trajetos Um pouco maiores O Garupa já começa A ter bastante dificuldade Porque ele é muito pequeno Para que se apoie o pé O pé não fica Completamente apoiado Você fica com a ponta do pé Só meio que encaixada ali O pé pendurado e tal E para isso As pessoas que Adquirem Elite E vão precisar andar Com o Garupa É que não foi o meu caso Até agora Ainda não instalei isso Na minha Porque eu ainda não precisei Mas as pessoas Acabam optando Por colocar ali Dois adaptadores Que eu vou colocando Aqui na tela Que servem ali Para aumentar o conforto Do Garupa Um é um aumento Da plataforma mesmo E o outro É essa pedaleira Que ela é retrátil E são duas abordagens Bem interessantes Isso aí Quem sabe Mais para frente A gente não produz Um vídeo sobre isso Aqui no canal também Então essa é uma coisa Que eu acho Que eles poderiam Ter alterado na Elite Hoje o pessoal Não vai deixar eu cruzar aqui não Mas não tem problema A gente vai continuando A conversa Então essa é uma das coisas Que eu gostaria Que tivesse sido alterada Na Honda Elite Para o modelo 2022 Pelo menos isso A Elite É uma scooter Que ela é super espertinha De motor Ela é uma scooter excelente Eu não tenho reclamação dela Agora uma coisa Que todos os usuários Reclamam mesmo Que é ruim É justamente Essa parte da Essa parte da pedaleira Pedaleira do Garupa Que ela é quase que inexistente ali Então acho que pelo menos isso Seria legal que a Honda Tivesse corrigido Já que ela está aí no mercado Desde 2019 E nós estamos aqui Em 2022 Saiu o modelo novo Fizeram alguma alteração Mas realmente não mexeram nisso Que eu poderia dizer Que talvez seja Uma das piores dores Aí Do Reclamações Dos usuários De Honda Elite De Honda Elite 125 Beleza pessoal Então fiquem ligados aí Porque eu tenho novidades Aqui sobre a Honda Elite Logo mais Vou estar disponibilizando No canal Um vídeo Que foi muito pedido aqui Que é sobre a utilização De bolha Para a Honda Elite Beleza pessoal Logo mais A gente vai ter aí Esse vídeo sobre A Honda Elite Com bolha Para quem não sabe O que é bolha É aquele para-brisazinho Que vem na moto Pelo menos Que o pessoal coloca na moto Porque não vem na Elite mesmo Então Logo mais Nós vamos ter um vídeo Aí no canal Sobre bolha Então Eu peço que Se você curtiu o vídeo Você Deixe o seu like Você se inscreva no canal Se você Ainda não for inscrito Beleza pessoal E me siga Nas redes sociais Estou em todas elas Como Curtindo Scooter Vou ficando por aqui E até mais Um grande abraço pessoal Até a próxima Tchau